Boa tarde pessoas, eu vou falar sobre o julgamento da chapa Dilma Temer e a provável absolvição do senhor Michel Temer e da senhora Dilma Vanna Rousseff, mais especificamente do Temer, que a Dilma caiu, o que está sendo julgado em si é o Temer, eu não sei se seria até bom o Temer cair dessa forma, porque há uns boatos que o STF, se caçasse a chapa Dilma Temer, iria fazer com que a ex-presidente perdesse os direitos políticos, mas o Temer não. Então, o Temer poderia se candidatar na eleição indireta que está previsto na Constituição Brasileira, nessa questão. E tampouco eu acredito que esse Temer vai ser caçado, porque 100% do Congresso Nacional é no mínimo de pessoas de caráter duvidosos, para não acusar ninguém, vou dizer no mínimo e dessa forma. E o STF e toda a justiça é idem, porque o cara foi fragado em conversas com um delator, o Joézio Batista, e mesmo assim o cara está no poder. Nossa sociedade é de virar lata, aceita tudo, nós somos cordeirinhos, nós aceitamos tudo. Cadê os paneleiros que vivem batendo panela? Será que introduziu a panela no reto? Pessoas, se o povo não se unir e não depor todos eles, o Brasil vai ficar mais pobre do que o Afeganistão, mais pobre do que a Somália, o país mais pobre do mundo, com esses sujeitos que estão aí, no poder. Eu falo como patriota, amo o meu país. E por ser crítico, eu tenho os caminhos mais dificultados, mas eu não vou me dobrar aos pés da maioria de políticos, o canalha que existe nesse país. Temos políticos bons, temos pena que é aquela coisa que eu falei, por causa de uma maçã podre estraga uma macieira inteira. A mesma coisa é a política, galera. O sistema é apodrecido. Se o povo não se unir e depor o sistema e todos os membros desse sistema, inclusive os MBLs da vida, os revoltados online, os coxinhas, literalmente, esse país vai se tornar o país mais pobre do mundo. Escutem o que eu estou falando, galera. E no mais, espero que todos tenham gostado. Dê um joinha ou dê joinha. Assista todo esse vídeo. E assinem lá e se inscrevam no meu canal. E falou!